Música 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 mesmo que o Envlop Saint-George a Saint-Jacques-dand-me, eu vou fazer Envlop Saint-Babla. Mesmo que o Envlop Saint-George, Saint-Jacques-dand-me, eu não quero falar de mundo para a empresa. Mesmo que o空 mundo está fazendo com a empresa, vai fazer Envlop Saint-Babla. Amém. 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 A Fome, a Palma do Azul A Fome, a Palma do Azul Música 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 ebe espiça já mou yo papa li fe maman ou gecob li pa maman lajan li fe maman ou ge mou aye apre moun di espiça trabali pa maman mou aye maman pe tout ane eskole ou net pou an fili ou ane l'an universite il fa o fe go an kout go an aye ge mwen di den fimye pa an debete l'ekol apre l'woy la le apre mese mbon li tou l'panan se vilo a konye la eskole tout ane biti diyo fe o pati yo klou el la yo klou el la tout kote la neboze se we zi plom me ki esliye rat dote iban mwen me don chop nan dope la jenera pou l'dal menye mou panye balout mou be la mwen sou den fimye jambarap sakar yo la sou den djop menye mou lan joutar joutar gade mwen mamal ki nou l'ok avek tout sel tout frel yo el mi avel tout se espo kapkalil mwen bakkalil sa a la tete la li ele dan ba la wadon nou kon moun ka fwete la wad l'e fi awe vwre moun mamal moun gite koneret amamal alashe glok mamal poté glok mamal men moun sa tobe emilyen l'nakouan l'e fi afe ankout l'ansan avem l'ansan 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 O que você fez? o chita lá, ma bom, o velhlo, ma bom balen, diz, oui, ou d'accord, pou mambo, parce que reclamou pou mambo. Ele diz, hum, mambo lá, nan do, eu diz, no. Ele diz, se o le choisi. Lá, tout form, lá, tout pitido, se o, espi o choisi. Ele diz, tete, de a tete. Ele parou, me pôrza, devan figil, mou e d'lo kap tombe. Gade bien, mou e, eu diz, ou, gê d'lo ou dan jô? Se moun, gevo l'e d'lo kapay, kai d'lo, e, tu, a, e, dê, m'plem, m'di, ou, e, dô, plen, e, dô, plen, se moun, gê dô, m'di, kon manje, bi a vô, ou, plen, pou tete, ou, m'baga, e, dô plen, ou, pa formem, ou, pa rass, mou e, pra genérasyon. M'di, ou d'accord, ou, ou, ou non? Bon, perrol, mou e d'accord. M'di, ou, di, ou, d'accord, m'bôr, tou, waj, m'am apri le ou, tou, fwe, ou, sör, tou, sat, tv, do barou, apri le ou, ou, apri, ou, komanse, a, vren, ti, bagay, ou, ou, pa, kon man, ou, pa, e, pese, jtokon, apan, ye, goun, ya, ou, apri, kon, se, fwe, ti, di, y, m'ay, moun, lè, a, ki, y, lù, y, la, dè, nè. Kô! Fi, a, bari, wè, a, kari, lè, dè, mè, e, ba, y, m'dan, dô, a, joun, non? M'am, an, bari, lè. Tô, di, komon, ye, bebi, komon, ye, seri, vô, ti, kwa, pou. Fi, a, sou, twa, joun, fi, a, telman, e, se, vô, ti, moun, el. Lan, e, kase, pte. Premye, bag, li, fè, y, bag, dô, tè, ya. Nè, ki, man, je, kon, za. Apri, la, vren, sen, jaka, ou, goun. Kon, ya, la, fi, a, fin, a, se, pte. I, bò, y, soun, sab, nè, tel. Evidman, bo, fi, a, pa, fè, set, mwa. Ale. Kon, a, e, pou, blan, la, ptravay, sel, man. Pou, blan. A, e, se, d'or, a, e, se, de, kom. Sa, viti, pa, pal, ou, et, glos, amro, e, la. Glou, amou, e, pifou, moun, nans, sal, la, la. Dè, pou, e, lé, fè, y, vô, gom, man, jè. Y, vô, gom, bè, kafé. Kou, bè, sou, e, lò. J, vô, lò, pas, se, on, pangé. Nè, gom, sou, pa, pou. Pag, i, vô, blan, lò. Lò, pè, fè, 3 ans, lò, bà, jamb, man, jè. Y, vô, a, y, vô, fè, 8 ans. Pou, 11 ans. Dè, vô, gom, fè, nè. Tè, vô, ti, pa, ô. Sà, vô, ti, vô, pa, kafé, demi-jour, nè, vô, pa, manjè. Dè, vô, tè, vô, fè, demi-jour, nè. Lò, a, gétan, pà, bon. Lò, a, pà, idil. Lò, a, pà, sè, si. Lò, a, sè, vô, pa, kè, papà, e, kou, vô. Pa, kè, nè, pà, la. Dè, vô, tè, vô, tè, vô, tè, vô, mè, 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 mè O que é alguém deve começar? Seu alguém deve começar, deve se abrir. Deve ser o regra, deve ser o regra. Deve ser a regra. Deve ser o regra. Você deve dormir, e não deve estar no esporte. Você pode estar na tela da memória. Poder ter ouvido todos nós. Mas quando você disappears, tem a palavra de palavra. Você deve ver que o texto é um títio. O que é esse perguntado, o que não parece. Você não deve saber se sentir, não é? Você não deve saber se sentir. Ou fazer uma nova nova. se é sepou piano que devonui mensagem abba ouvre e ok vende mensagem a o amdoumo wapwesais que adetam no jiclea dizem meneve mo a prendendo a bónde a bon entende Saúieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiii iiOii ii Ii Miii papa plé kwen a ii mèè 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 mêm mè 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 E se dane-do, seu cabelo, não é bom. Aro chenanga? Aro! Diga, jam febrei. Chose a manha dina, qual que se autorever, qual que se a lã, jem, mis, que quem mesmo já érbida, qual que se a gente já érbida? Como bem, jam mesmo já érbida. Batuá con, Cap ten, Cap contínu, Capti, Rijé Batuá, Cap tenam pap fede, Cap tenam pap fede, l1, Dr.123 leram, que não sou ou outro com as outras folhas uma como elas se escrevem Around 17 alive e se o tempo o tempo a fazer isso, mas não seja feito por aqui, o tempo que você quer fazer isso, o tempo que eu faz, eu não vou fazer isso, eu tenho que ficar preso, quem está era anteriormente, porque eu não fui fazer isso? eu não soy assim, porque alguém é muito pibe. tu não gostar para você, você quer ir para você, você não vai ficar mais fácil, Não, 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 não. vocês são espri gotta pro kings mas meus amigos vão vir por 3 anos agora você vai vir a presa uh uxra go uh uxra go uh uxra go todos vocês vão me fazer o bai St-Jap uh uh vai para o bai você vai me fazer? ele vai me fazer o bai muito a fome muito a fome o bê te diz o general general Mestreakis Chav grade Paparos Mestre gatava Faz repeit neg poor changes Dir Papo PrAT emente Carrera Para comer Então, o dia e não grata em sermos bons Ar firem crimes Ar firem Ar firem ar firem Ar firem Deus te abençoe! A CSch. Amém. o que não faz a poupéia? por que saraná não me arrumou de poupéia? eu vou fazer bem net, o blé, não é? é bem net, não? eu vou fazer uma poupéia mesmo, ela é sed ela é sed ela é poupéia? ela é de florida ela é gelada ela é sed a igreja A CIDADE NOVA 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 que a gente quer que você possa levar para tudo? 111 dólares! Como você vai levar a uma cana? Como você vai levar a uma cana? Você pode levar a uma cana? Ou não vai levar quando? Ei! Ele vai levar! Ele vai levar! Não você pode levar! Mais você vai levar! Ele vai te levar! Ele vai levar! Ele vai levar! Se aquele sabe como é? Se escrava, vamos cobrar eles, vamos querer comer. Vamos poder trabalhar esse cara malfecta no mercado, que fê seu feito? Vamos dizer, vamos fazer isso no mercado. Vamos agir da medo e da coisa que a gente� respeita essa coisa, a gente já pensar que aqui não, não vai querer comer melhor. Se ficar dentro do mercado não comer, dá pra não dizer não comer. Se ficaria reposando depois depois de começar. Os menores, não para vocês que podem dar tida. não são o clima salva bem com isso ela vencer ela vinha cana ou a ponta que lhe cana ou a bomba de banjo não é tudo que eles alemãs de mangueiro pona jama passou cana ouvi avó mojão via filha apota na mini Eu vou falar com você. Cana Pua ouj Dinkou la pua ouj A ebyan, cana Dinkou la pua ouj, cana Ibole, mande cana toujou Mame que tem mande pua ouj avek Sak jirubon gwa Ibole, men Se cana piche E cana Leve menou para mague, di mague Bel fome Fome ki eme Maquillaje la Fome ki eme le fome maquillé Fome ki donkou yde Fome ki bable maquillé Fome ki bable ose bouchyo Fome ki bable Bet faryo Maman fome bel Maman fome bel Son bel fome ouye Gamla a jan Poum bel Fome ki bable maquillé Fome ki bable maquillé Fome ki bable maquillé Poum bel Maquillé maquillé Fome ki bable maquillé Fome ki bable maquillé O bawe, fê-nou a balé do meu país Cheve-me, nós vamos lá de frente hoje O bawe, fê-nou a balé do meu país Se te ganha, mamãe Se te ganha, papãe Se te ganha, papãe O bawe, fê-nou a balé do meu país General Seja, convive-devar o jontia O bawe, fê-nou a balé do meu país Se te ganha, papãe Se te ganha, papãe O bawe, fê-nou a balé do meu país Se te ganha, mamãe Se te ganha, papãe O bawe, fê-nou a balé do meu país O bawe, fê-nou a balé do meu país Se te ganha, mamãe Se te ganha, papãe Se te ganha, papãe O bawe, fê-nou a balé do meu país O bawe, fê-nou a balé do meu país Se te ganha, papãe Se te ganha, papãe O bawe, fê-nou a balé do meu país O bawe, fê-nou a balé do meu país Se te ganha, papãe O bawe, fê-nou a balé do meu país Se te ganha, mamãe Se te ganha, papã O bawe, fê-nou a balé do meu país O bawe, fê-nou a balé do meu país Se te ganha, papãe 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 Lila-litan, pô loa lô entre, pô te drapô pô loa lô. Oh, lila-litan, pô se jaquantê, pô loa lô. Oh, lila-litan, pô batangu yantê, pô loa lô. Na pô te drapô pô loa lô. Na pô te drapô pô loa lô. Lila-litan, pô loa lô. Oh, lila-litan, pô loa lô. Oh, lila-litan, pô batangu yantê, pô loa lô. Oh, lila-litan, pô batangu yantê, pô loa lô. Na pô te drapô pô loa lô. Lila-litan, pô loa lô. Na pô te drapô pô loa lô. Oh, lila-litan, pô loa lô. Lila-litan, pô loa lô. Oh, lila-litan, pô batangu yantê, pô loa lô. Oh, lila-litan, pô batangu yantê, pô loa lô. Na pô te drapô pô loa lô. A flor des grapots vos lois l'eau A lir e a lir e a lir Lir e a lir e a vô lois l'eau rentre Lir e a lir e a vô sej'a cantre Boa noite. Amém. 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 Mãe Maria, quer dizer que você está feliz? Mãe Maria, quer dizer que você está feliz? Aten, capítulo! Aten, capítulo! Aten, capítulo! Aten, capítulo! Leve o limão daqui do lado. Lange do Senhor Dita Mari, Que ela conceva Range Seu Kri. L'Afrinité, Ele l'a choisi, Ele é conçu do Saint-Esprit. L'Agrine, do Seigneur, dita Marie, que ela concebora em Jésus-Christ. L'Afrinité, Ele l'a choisi, Ele é conçu do Saint-Esprit. Veni, meu Deus, veni, veni, meu Deus, o Senhor, veni, reniez-me ao centro de meu coração. Vener, mon Dieu, veni, venez, mon Dieu, veni. Vene, mon doux Sauveur, venez, reniez-me ao centro de meu coração. Vener, mon Dieu, veni. Jésus dans l'hostille, Jésus dans l'hostille, c'est sacrement, ouvrez le ciel, fermez l'enfer. Ouvrez le ciel, je me rends à vous. Seigneur, Jésus dans l'hostille, Jésus dans l'hostille, c'est sacrement, ouvrez le ciel, fermez l'enfer. Ouvrez le ciel, je me rends à vous. Cépinha ouve a port, ce ad spielt a porto de터AB Cépinha ouve a porto de fregão Cépinha ouve a porto de horizonte Cépinha ouve a porto de proteAB Cépinha ouve a porto de pé Saint-François dit, prier Dieu forte, Saint-François dit, prier Dieu forte, si nous prions avec févê, Saint-François dit, recevons la grâce. Saint-François dit, prier Dieu forte, Saint-François dit, prier Dieu forte, si nous prions avec févê, Saint-François dit, recevons la grâce. Os que vivrem da sua sorte, fai-te toujours votre devoir, ne courez pas aux désespois, a glória de Dieu gôme de esperança. Vos que vivem na sofrência, façam sempre. Votre devoir, não corrava o desespero. A voz de Deus, corrava a esperança. Vierge Saint-Exocénão, nosso espoir é tudo em você. Chãos e gãs, Mães de la Garde, Três e gãs, Mães de Deus, sois nós, nós somos de guarda, para nos depósitos, para todos os lugares. Vierge Saint-Exocénão, nosso espoir é tudo em você. Chãos e gãs, Mães de la Garde, Três e gãs, Mães de Deus, sois nós nos diplores, para nos depósitos, para nos depósitos, Tês e gãs, Mães de toda a gelão na vida, e Mães de 30 dias, Dê bis, simãs de toda a gelão na vida, e Mães de se prom dando a pedaúsica. Se peça, se peça, não tudo a cheio na Pio Mari Se peça, se peça, não tudo a cheio na Pio Mari Se Mari, se divina, se divina, se Mari vai confesse Ami, escampe, ami, sacre La Virgem Maria, priê pou non Ami, escampe, ami, sacre La Virgem de livros, priê pou non Nous somos ajei, nos apopiê Ate, ate, vou secou Ami, escampe, ami, sacre La Virgem Maria, priê pou non Ami, escampe, ami, sacre La Virgem de livros, priê pou non Nous somos ajei, nos apopiê Ate, ate, vou secou Ami, escampe, ami, acampe Ami, escampe, ami, acampe, ami, s' responded Ami, escampe, ammepi, ammepi, ammepi Amém. 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 Meu papá é jovem! Meu papá é jovem! Contra-me um momento difícil! É como a madame de São Paulo, que não é minha mãe. Uma mãe de Blancosajros. Olha aí! Leve-le-me-la! 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 Putina-la! L'esprit-la! Não é tão forte, não é mais rápido. Porque se sabe o ministério, tem que falar forte ou rapido, voar bonde. Papa! Pítica! Escria! Maman! Lessa! 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 Maman! Ange Gadier! Producër! Marro classmates! Maradena! Maradena! Des faces en faces! Génération, génération, Quatre sorris! Fêter par mochraf媽! Des faces en faces! Regardez-le- dazzling! Génération, génération Tiffé Globo Vem Leia Roi Reine Maîtresse Princesse Michelle Gabriel Raphael Alayel Kiriel Samarot Le Roi Michaud Rangole Gaspar Melchior Pantaza Laissez-les déployer Fils de l'Ordre Laissez-les Laissez-les La puissance en haut Laissez-les patron Et patron Toute l'armée c'est Jacques-là Toute l'armée c'est Jacques-là Descendons Entrez-nous Ville joué l'moué Rada Petro Guibo Congo Nago 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 oui Nago oui Bleng Bleng Pout l'armée c'est Jacques-là Makaïa Makaïa Bisangro La kou soukri La kou souvenance La kou Bakjo La kou De l'éal Bita son Amilokan Bita son Akra Misele Mayok Madan Mayok Sérieux Pye kalmisa Pye figye Pye maboua Nek frize Toa pie kalbasa Toa fam de jibla Papa l'egba Ouvme bagi a vou moi Mê Gloshemê Papa Legba Marassa do Sulosa Mê Similom Mê Glomboa Mê Kafou Kacharosu Rele suma sesam Mê Bigwe Mô Gou Bate Yagi Mê Veli Miya Como é o ano ali, viola? O ano ali, viola, 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 viola. O ano ali, viola, 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 viola. O ano ali, viola, 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 viola. O ano ali, viola, 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 Se le chac pas existe. Mandri pa que se le chac v we. Mam pretame mi lira. Mentri piqui se le chac. Se le chac existe. Notri dam divete choy shokou. Notri dam del bagros. Set maggerit. Se jelel. Notri dam de samet. Grose setan charitem. A todos nós. Amba, Amba, Amba. 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 Amba, Amba. Amba, Amba. Amba, Amba. Amba, Amba. Amba, Amba, Amba. Amba, Amba, Amba. Amba, Amba, Amba. Amba, Amba. Amba, 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 Amba. Amba, 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 Amba. Amba, 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 Amba. Amba, 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 Amba. Amba, 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 Amba. criando os pais possibilidade de poder ser feito seja ser feito nenhum impressive é um Sejam os personagensfeitos É justiça as responsabilidades Sejam os personagensfeitos Se patrou nenã para senrauen Se patrou nenant para sen видно moverという Es preà sen points Remapel الله dia quel que soit Sam da fé que não tem bom que não tem fachado que não tem vir e do Jodhia na Jânia Saint-George na Jânia Saint-Babra na Eliminacion Saint-Jacques Saí aqui ... Como se monta em frente, Aplando a grácea, Aplando a perdão, Aplando a pítia. Levê-me para um minuto, Levê-me para um minuto. Levê-me para um minuto, Que Deus faça aqui! Vem aqui, e aí é o que você? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.